Música Realmente, para mim, foi um convite muito especial, porque participei das outras taças E foi fantástico poder conversar com vocês aí E sair na foto com o novo capitão, né? Para mim é uma emoção muito grande Música Recebendo aí a faixa de capitão do seu Zito e eu dando a faixa também para ele Não é para qualquer um não, é para poucos E eu fico muito feliz de estar sendo esse jogador e de passar a faixa para o seu Zito Música Capitão exemplar e eu acho que essas pessoas que a gente tem que tomar como exemplo Como de dedicação, de humildade, de liderança como ele tem O líder, ele desperta por si só, né? É a forma, a correção que ele tem no trabalho que ele faz E isso fatalmente o leva para a condição de capitão, de orientação Música E daqui 30, 40 anos a gente vai estar eternizado aqui nesse memorial Então, fico muito feliz, espero ter mais troféus aqui que a gente conseguir Que a gente pode conseguir E fazer parte desse time tão maravilhoso que é o Santos Futebol Clube Fico muito honrado Música 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 Música